Mequê, Mequê, família daqui fala o Jota Privado, atenção, eu Jota Privado, bomba, Miro Vemba, encosta na parede, o general foge a tempo, após este, insinuar politização dos menores comediantes, denome os centros cinquenta. Tudo isso e muito mais para você acompanhar aqui, agora no canal IBCV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, maniga. Olha, eu fiz a matéria da outra vez, só que eu não coloquei a parte do Miro Vemba, esqueci. O editor está fraco demais, o editor, o nosso editor. Agora, por isso eu resolvi trazer outra notícia para vocês entenderem basicamente o que o Miro Vemba disse sobre esse Costa Vilola, o ditadorzinho, esses comunistas me irritam, mano. Os comunistas me irritam, mano. Já se inscreva no canal, partilhe o vídeo e comenta, porque só se conseguiremos derrubar todos esses comunistas que andam a roubar o dinheiro público. E o ERI é basicamente isso. Então, sem mais de longa, sem mais blá blá blá, divulga sua marca aqui, faça como a Rosas Business Corporation. Mas vamos aqui para a notícia. Sim, família, como eu disse lá no começo do nosso vídeo, é isto mesmo. Miro Vemba, irmão de Gilmário Vemba, encosta na parede do general Foja Tempo, ok? O Costa Vilola, após este, insinuar politização dos menores comediantes, denome os cento cinquenta. Após esse, pedir censura. Basicamente é isso. Está a entender? Sim, olha, o humorista angolano, né, Costa Vilola, dos Tunesa, conhecido mais por general Foja Tempo, em uma entrevista na última semana, afirmou categoricamente que o mentor do grupo, os cento cinquenta, tem passado conteúdos muito pesados para os menores, o que para o general Foja Tempo deveria chamar a atenção das autoridades. Tipo, ele está a pedir para que o MP lá vá atrás, censure o jovem que... Enfim, mano, isso é grave, mano. Isso é gravíssimo, sim. Em declarações num vídeo divulgado nas redes sociais e que o Carta de Angola teve acesso, o humorista observou que os conteúdos que os meninos têm abordado dizem respeito a maiores de idade, pois falar de imigração, custo de vida no estrangeiro, divisas e economia nacional é, no mínimo, uma instrumentalização política dos menores por parte do mentor do projeto. No seu entender, os menores estão a usar conteúdos para fazer críticas, quando devem ser usados para trazer factos mais familiares e que vão de encontro com a sua idade, tendo em conta o bastante talento destes e a capacidade de fazer bem as coisas. Mas disse que o mentor está a destruir as crianças, pois o projeto de humor com esses menores parece mais com campanhas políticas ou partidárias pelo peso dos episódios. Costa chamou ainda atenção aos principais comediantes, uma vez que, segundo este, os seus filhos têm sido usados para abordar a esse tipo de assunto, que carece de uma forte intervenção, já que as cenas não passam na televisão para o controle das autoridades. Eu vi um projeto, uma vez, nas redes sociais, de um jovem humorista que ele escreve muito para crianças. E eu adorei. Os livros têm muito talento, são humildes, tem muito talento, mas o problema é que ele contextualizou aquilo que ele quer. Ele politizou o projeto. Ou seja, ele está a usar as crianças para fazer críticas, textos de adultos, está a dar para as crianças. E não é aqueles textos... A gente fala de imigração... Exatamente. Eu, por acaso, vi um vídeo. Um colega mostrou, me disse, olha, Maria, vem ver isso. Eu, por acaso, achei que as crianças podiam ser aproveitadas de outra maneira. E não percebo nada disso. Ainda bem. E os milhos têm muito talento. Mas olha o texto que trazem. Vê o discurso que trazem. Ou seja, já é um adulto a destruir crianças, porque aquilo é muito pesado para me ter na mente dos milhos. Estar a falar de divisas, de vantagens da imigração. Ou seja, aquilo até parece... Coisas que eles próprios não entendem. Naquilo que parece mais uma campanha política ou partidária, usando-se as crianças, do que, de facto, um programa de humor. Mas eu preferi, dentro dessa coisa má, que eu vi buscar a coisa boa. Os milhos têm muito talento. Para a idade deles, aquele texto tão pesado, com termos econômicos, políticos e migratores e tudo mais. E eles conseguem fazer piada. Se conseguem fazer, se conseguem transformar aquilo num texto mais familiar, mais meio deles, eu acho que aquilo vai muito mais longe. Parece aquilo mais uma coisa de instrumentalizar os miúdos. Só que pronto. Como não é um programa de televisão, não tem como haver o controle cerrado das autoridades. Porque ele é uma coisa gravada num telefone, não sei lá como. Ele manda para a internet. Tu não tens quase que autoridade nenhuma para ir lá intervir. Quem tinha que intervir, talvez, seriam os pais. Mas eu tenho a certeza que, pelo meio, os pais não têm domínio dessa inteligência para impedir que os filhos façam aqui, ou pedirem que se modelem. Como eu já disse. Após as declarações do Costa Vilola, quem veio a público também, né, peitar, enquadrar esse genelo a folha tempo, foi o Miro Vemba. Está entendendo que, em reação, o humorista manifestou extrema preocupação e tristeza ao ouvir essas palavras de Costa Vilola. O homem conserta a posição de tecido cultural nesta arte. Miro disse sentir-se mal como o jovem angolano. Que é quando o discurso de Vilola aponta para questões políticas as cenas que o mentor dos menores tem gravado. Vou deixar aqui o vídeo para vocês poderem assistir. Ok, let's hear it. Família, como viram, né, esse vídeo, viram? Hoje em dia, eu, enquanto jovem angolano, eu fico com medo desse tipo de discurso. Porque, primeiramente, nós só estamos a olhar e estamos a transformar tudo em política. Coisa que não tem nada a ver política é para os políticos. Esses miúdos são atores, o bondoso é comediante, como eu, e um dia já fizemos parte da mesma plataforma que é o Gozo Aqui. O Gozo Aqui sempre teve o caráter social muito ativo. O Tiago Costa, que é o CEO do Gozo Aqui, sempre abriu as nossas mentes para nós pensar grande. Porque vemos numa altura onde o humor de sotaque já existia, feito pelo Coutinho e outros comediantes, já veio da base, Zeno Quelela. Antigamente já era o humor de sotaque, depois veio a febre dos chineses, a febre dos langas. Mas só que isso, para o stand-up, para o que serve stand-up comedy, é muito básico. É a parte, é o número um. É a parte base. A comédia não é só para palhaçada, a comédia não é só fazer rir. E os chineses têm um livro que fala disso. A comédia, a arte em si, a arte é como serve para também intervenção, serve para abrir mente. O stand-up é isso, é levantar mente. A partir de uma forma cômica. Todo mundo critica hoje em dia o humorista. Ah, porque não, este miúdo, falam dos famosos, falam de não sei o que. Ninguém fala de nenhum famoso. Todo mundo, nós falamos de situações que os famosos estão a viver. São figuras públicas. E nós comentamos a situação, não a pessoa. Sei que existe alguns que comentam às pessoas alguma vez, mas é um processo. Todo mundo está a aprender a fazer, como um dia os chineses aprenderam, calados, Gilmário, todos. Estamos num processo, porque o humor em Angola ainda é muito pequeno. E eu fico com medo, porque é desse tipo de discurso. Porque, em vez de nos direcionar, estamos a destruir. Isso é censura. Não tenho nada contra os chineses, nada contra o Costa. Sei que vão misturar. Não, teve problema com a mão dele, está defendendo. Não tem nada a ver com isso. Problema do Gilmário, problema do Gilmário. Me assine, me assine. Isso é a minha opinião. Enquanto jovem angolano e o humorista defender a minha classe, que sou também humorista e ator, que um dia eles também foram, também se posicionaram, fizeram sátira de vários assuntos. E nós gostamos. O Costa Teus faz um grande trabalho, que é o general Foja Tempo, que é dar luz a essa causa dos antigos combatentes. Que é uma cena muito fixe. E ninguém sai à rua a criticar. Todo mundo elogia. Porque todo mundo sabe o que é que isso é importante para pais que precisam, que lutaram pelo país, enquanto é importante. Agora ele dizer que o bondoso está a destruir essas crianças, não concordo e acho muito baixo. Aí não teve nenhum tipo de destruição. O bondoso ajuda muito esses miúdos. Paga a escola, paga caderno, dá direção, ajuda na alimentação, dá-se referência do bairro dele, que é o São Pedro da Barra. Parece todas as crianças que podiam seguir outros caminhos, devido a como o país está, e as situações e as condições não são muito boas para todos. Quem cresceu no gueto sabe do que eu estou a falar. De não ter referência, de não ter luz. Ser vítima da sociedade, entrar para a criminalidade, para as drogas. E o bondoso tem feito um papel muito grande socialmente com esses miúdos. Eu acompanhei os 150 desde o princípio. O projeto foi evoluindo. E não tem nada a ver com política. E eu não acho que o bondoso está a destruir essas crianças. Não. Destruir essas crianças é elas não estudarem. Elas não comerem condições. Elas não terem referência. Elas não terem luzes todos os dias. Não ter água muitas vezes. Isso é que é censurar. Isso é que é destruir umas crianças. Não pensar grande. Estão a comentar situações atuais do país. E é bom ouvir também as vezes da boca das crianças, porque choca ainda mais. Se uma criança já está a pensar assim, eu enquanto mais velho tenho que me rever. Agora dizer que isso é uma coisa partidária, não, não parece das crianças. Parece mais do nosso cota, que é o cota. Porque está a defender sempre para um lado. E é sempre a mesma conversa. No gozo aqui já nem falavam, vocês estão em um caminho perigoso. Por quê? Porque falamos de política. Por que não se pode falar de política em um país que se diz democrático? Nós não estamos ofendendo ninguém. Uma coisa sair ou condena sem quem ofende, quem extrapola o material. Agora comentar sobre uma situação do país. Todo mundo sabe que não temos água em condições, não temos luz em condições. Estamos em uma crise, estamos evoluindo. Todo mundo está claro. Mas nós queremos passar essa mensagem ao nosso povo de uma forma leve, que é a forma cômica. Todo mundo só questiona o assunto, mas não questiona a forma da arte. Quando um ator faz um papel de pedófilo, ninguém diz que o ator é pedófilo. Está a representar essa situação. E a forma do stand-up é essa. É se posicionar em forma de piadas. Isso é a forma da arte. Então, o Costa não é um general. Mas ele representa um general. Então, isto é a forma da arte. Não quer dizer que ele goza, que está a apoiar, não sei o que. Não é isso. Então, nós temos que começar já a parar com esse tipo de discurso e abrir as nossas mentes, porque está a matar a arte, está a matar o sonho de muitos jovens. Porque sempre que nós tentamos ser grande, me dizem que temos que ser pequenos. Por que os meninos não podem pensar grande? Não podem falar sobre imigração? Não podem falar sobre política? Por quê? É para eu não perceber mais. É para eu espero que vocês ouçam essa mensagem que eu tenho para vos dizer. Acordei triste comigo mesmo, jovem angolano, e não posso deixar mais esse tipo de coisa acontecer assim. Vamos abrir a conversa. Agora vamos debater todos. E a família, vocês assistiram. Então, basicamente, isso já está provado o que vocês têm a dizer. Olha, eu sinceramente, eu digo aqui, é ditadura isso, mano. Ele deveria ter vergonha via público, falar assim, olha, vocês me entenderam mal, está a ver? Ele não está a desmentir, significa que o que ele quer é isso. Os filhos do Costa Vilola moram onde? Com certeza moram em Portugal. E se moram em Angola, claro que vivem melhor que essas crianças. Então, Costa Vilola, os filhos do Costa Vilola, não tem a mesma infância que essas crianças, os 150, não tem. Os filhos do Costa Vilola são aqueles, é basicamente o que os meninos estão a falar. Rico não emigra. Está a entender? É basicamente isso. E é triste, tá? Mas também o que esperar de um militante do MPLA? O que esperar de um militante do MPLA? Essa porcaria. Já não conseguem mais esconder a ditadura? Eles pensam que estão, vocês estão pensando que estão no tempo de quem mais? São pessoas que eu até respeitava, mas infelizmente, mesmo sendo do MPLA, eu respeitava pela inteligência que tinha, mas só que do MPLA. E não passa demais, não passa além disso. Bosta na cabeça, mano. Infelizmente. Bosta, água na cabeça, como diz o chinês. Angolano, água. Cabeça, água. Infelizmente é isso. Política é para ser falado por toda a gente. Porque, afinal de contas, quem destina o futuro dessas crianças é as políticas. Quem faz com que aquelas pessoas, essas crianças vivem do jeito que elas vivem hoje é as políticas. Agora, vamos falar de quê, senhor? Ah, tem que falar. Estamos a ver criança aí a rebolar, não falam nada a vocês. Porque não é do vosso interesse, é futilidade. Quando as crianças vêm na internet e rebolar, dançar com os mais velhos, acicolar com os mais velhos, vocês não falam nada. Por quê? Porque está bom para vocês assim. Isso é uma coisa familiar, assim. Agora, quando vem uma criança, como os rapazes do 150, falar o que realmente acontece no país é porque não é político partidário, é porque não, não sei o que, entre outros. Instar as autoridades. Isso é grave, ele falar isso, instar as autoridades, para ele, basicamente, é pedir para censurar uma J. e é daí que um gajo me estressa mais. Sabe o que eu faço? Não estou ao lado, ao pé dessas pessoas. Porque se eu estivesse ao pé dessas pessoas, eu faria isso mesmo aqui. Porque é isso que vocês são, infelizmente. É para vos jogar no lixo. Está a entender? Uma pessoa que trabalha com mídia, estava impedindo para outras pessoas que trabalham com mídia para ser censurada. Está com medo de direto ao pão? Os nenos têm mais talento do que você, né? Eu acho que é isso. Mais uma vez, dá um nojo a vocês. Infelizmente, nojo é que eu tenho de vocês. Está a entender? Já somos pouco e ainda está a pedir para censurar. Estamos juntos, o J. está privado na casa é um alove. Olha, se concentrem, senhor. Por favor, comportem-se como gente. Um alove.